Você já se deparou admirando alguma coisa e pensou assim isso não é pra mim, eu não tenho talento? Eu sou Thais Borman, a rainha das bolachas e hoje eu ajudo as pessoas a encontrar o seu talento através da confeitaria artística e nós vamos falar um pouco mais sobre talento aqui nesse vídeo Você já descobriu o seu talento? Então, todos nós temos muitos talentos Se você tem algo que você admira, seja uma atividade, seja um objeto, seja uma profissão e que você sempre para pra pensar assim Puxa vida, admiro tanto isso, esse trabalho, mas eu não tenho talento Eu gosto tanto disso, mas eu não sei fazer, nunca vou conseguir fazer Isso é pra quem tem talento Então, isso é pra quem tem tempo Isso tudo são objeções que nós vamos encontrando pra, talvez, protenando, né? E procrastinando a oportunidade de desenvolver aquilo que nós sabemos Assim como você aprendeu a andar de bicicleta Aprendeu a nadar, né? Então, são coisas Aprendeu a caminhar, né? Caminhar é uma coisa que todo ser humano aprendeu a fazer E é algo que está dentro de nós Por que que todos nós aprendemos a fazer a mesma atividade? Tão simples, né? Vai falar assim, ah, mas faz parte da natureza humana Assim como os nossos talentos também fazem parte da nossa natureza humana Todos nós temos uma infinidade de talentos Mas nós precisamos o que? Aprimorar, descobrir, né? Treinar, evoluir nos nossos talentos E muitas vezes deixamos esses talentos adormecidos Deixamos esses talentos de lado Porque muitas objeções nos aparecem, né? Ah, eu não tenho tempo pra isso Ah, eu não tenho tempo Eu não tenho condição Eu não tenho dinheiro Eu não tenho oportunidade E acabamos deixando lá adormecido, escondido E muitas vezes passamos uma vida toda sem ativar esse talento E isso daí é uma coisa que precisamos mudar esse pensamento Por quê? Através dos nossos talentos Nós conseguimos desfrutar de uma vida mais prazerosa Buscando desenvolver Seja um talento artístico Seja um talento intelectual Seja uma habilidade, né? Que vamos desenvolver Por isso o nome já diz habilidade Porque de se praticar repetidas vezes Nós vamos tornando aquilo com excelência Nós vamos trazendo a nossa excelência Através da habilidade Da prática, da rotina Andar de bicicleta não foi diferente Qualquer atividade, né? Ah, eu vou aprender a tocar violão Você precisa passar por um processo Até que aquilo venha a ser natural Aí vai falar assim Ah, eu tenho talento pra isso Não necessariamente Que você não tenha o talento Vamos supor, pra música, pra cozinha Pra fazer um bolo, pra fazer uma bolacha Você precisa desenvolver o seu talento Então, talento é algo que todos nós possuímos Porém, nós diferenciamos o gosto, né? Então, eu, por exemplo, amo, adoro E desenvolvo o meu talento na confeitaria artística Mas não significa que eu não tenha também O talento pra música O talento pra outras atividades Tantas aí que nós temos no nosso dia a dia Mas aí é a minha dedicação Pra aquela atividade, né? Então, você parou pra pensar O que você, de fato, gosta O que você quer desenvolver Como talento na sua vida Hoje eu vejo, assim, a importância Nossa, principalmente de mãe, né? De mulher, de mãe De dar essa atenção aos nossos filhos Desde pequenos Buscando, assim, oportunizar pra eles O contato com diversos temas da nossa vida Pra que eles possam, já desde pequeno Vim desenvolvendo várias habilidades Ou seja, vários talentos Que eles possuem Eu, quando criança, tive a oportunidade Por ser criada no interior mesmo, né? Então, tive a oportunidade de ter contato Com muitas atividades ao mesmo tempo Eu tive contato em desenvolver o meu talento Pegando todas Desde criança Fazendo bolo em casa Fazendo bolacha com a minha avó Com a minha mãe Aprendendo a cozinhar Aprendendo a fazer almoço Isso tudo ficou guardado lá Mas eu aprendi quando criança Tive esse contato, essa oportunidade Depois fui buscar outras coisas E hoje retomei Esse prazer que eu tinha Mas eu tive contato Desde a minha infância E hoje muitas crianças Acabam não tendo esse contato Por excesso de atividades, né? Na escola Acabam fazendo outras coisas E não parando pra pensar assim Ah, o que vai ser importante Pra desenvolver na vida dessa pessoa Dessa criança E hoje você vai fazer Ah, tá Mas eu já não sou mais criança Já passei a minha vida inteira Como é que eu vou descobrir o meu talento? Nunca é tarde Não é tarde pra você descobrir o seu talento Você pode sim, tá? Se permitir A buscar A resgatar o seu talento Fazendo o que? Buscando um processo Aprendendo O passo a passo Assim como você aprendeu a andar de bicicleta Então tudo você pode A partir do momento que você decida Então eu quero descobrir o meu talento Ou eu quero aprimorar algum talento Porque nós não temos um talento apenas Nós temos infinitos talentos Nós, seres humanos Somos um conjunto de muitas habilidades Então parava pensar assim Nossa, como tem pessoas Que sabem fazer tantas coisas Eu vou dar o meu exemplo, né? Então nada melhor do que eu falar de mim mesma Sempre contato com as minhas amigas Quando, né? Na adolescência Então eu fazia Arrumava o meu cabelo Ah, hoje nós vamos sair Vamos, vamos supor Vamos aí sair pra uma festa Aí eu mesma arrumava o meu cabelo Por que eu desenvolvia isso? Porque eu não tinha dinheiro pra pagar uma cabeleireira Ou alguém que arrumasse o meu cabelo Então eu mesma fazia o penteado Fazia escova, né? Arrumava o meu cabelo Fazia trança E aí as minhas amigas também queriam Ah, você faz pra mim? Você faz pra mim? Aí eu fazia pra todas, né? É, maquiagem A mesma coisa, né? Aprendi a fazer a minha maquiagem sozinha Aí fazia maquiagem pras minhas amigas Mas eu fazia porque não tinha quem fizesse pra mim, né? Aprendi a cozinhar A fazer almoço Porque eu venho de uma família, né? Que tinha uma condição financeira menos favorecida Precisava fazer Não tinha quem fizesse Aprendi a fazer bolo A fazer bolacha Porque dentro da minha casa nós fazíamos essa prática O meu pai mesmo fazia pão Fazia cuca Eu aprendi a fazer cuca Que é a cuca tradicional aqui da região do sul Fazia com o meu pai Porque então nós temos que De certa forma Pra desenvolver um talento Ter o contato com aquela atividade Tá? Independente de você acertar da primeira vez Ou não Pra você poder evoluir Muitas vezes Eu lembro Quando eu comecei a fazer bolo Meu primeiro bolo foi um bolo de cenoura E eu tinha a confraternização na escola Mas gente, isso era Falando lá de oitava série, né? Do ensino Na época era primário, né? Hoje é o ensino fundamental Pra fazer a despedida O encontro, né? Então era tudo muito simples Cada aluno levava um prato E o meu prato foi o bolo de cenoura Então eu nunca esqueço, né? Aquele bolo de cenoura Ele abatumou Ele virou uma torta Aí eu fiz uma cobertura de chocolate E levei assim mesmo, né? Todo mundo comeu Se deliciou Mas enfim O bolo de cenoura deu errado Nem por isso eu desisti Eu continuei Eu fui evoluindo Nesse talento Então o talento Partindo desse princípio Que nós precisamos então Ter contato com a atividade Para poder desenvolver o nosso talento Então você precisa do quê? Ter contato com as atividades Que você quer desenvolver Vamos parar pra pensar hoje E falar no talento Da arte de fazer bolachas, né? Das bolachas artísticas É um talento que me desperta muito a atenção Mas eu não sabia fazer Há pouco tempo atrás Mas eu quis buscar isso Eu fui buscar com toda a minha vontade A aprender a desenvolver algo que eu admirava tanto Então assim é com todas as atividades Tudo aquilo que você busca desenvolver Você certamente vai conseguir Porém existe um processo de evolução Não vai ser a primeira que você vai fazer Que vai ficar perfeita Não, você precisa buscar a prática Buscar a habilidade Então praticando aquilo Para poder chegar à perfeição E aí você para para pensar Isso tudo que você tem guardado E adormecido dentro de você Quanto tempo você vai deixar ainda isso de lado Deixar passar E de repente chegar lá no final da sua vida E falar assim Meu Deus, quais são os talentos que eu desenvolvi? Até existe uma parábola da Bíblia Que fala que Deus distribuiu os talentos a cada um Para uns ele deu cinco talentos Para outro ele deu um Para outro ele deu sete E aí no final da vida ele veio cobrando E com o seu talento o que você fez? Ah Senhor, está aqui Eu dobrei os meus talentos Me deu cinco Está aqui dez Servo bom e fiel Que prosperou os seus talentos Porque era aquilo que ele já tinha Ele foi buscar ainda mais Outro que ganhou um só Ele fez o que? Ele guardou Ele escondeu Com medo de perder Aí chegou Deus cobrando Falou aí o seu talento Ah eu guardei aqui senhor Está de volta Um talento Ele falou Esse não é digno De ser reconhecido Por quê? Porque ele não usou o talento dele Ele poderia ter feito prosperar Esse talento Sendo mesmo um Prosperar Ter entregue dez Vinte Trinta Quantos talentos fossem? E mais o que que faltou? Faltou buscar Faltou desenvolver Então assim é a nossa vida Se você não desenvolver Se você deixar lá guardado Adormecido Ele não vai evoluir Ele não vai multiplicar Ele não vai prosperar Ele não vai crescer Quanto mais oportunidades E contato você tiver Com diversas áreas Com diversas atividades Mais talentos Você vai ter oportunidade De desenvolver Mais coisas você vai aprender E aí voltando um pouquinho mais Na minha história Dos talentos E aí veja só Então Hoje por exemplo Se falar pra mim Faz uma maquiagem Eu sei fazer uma maquiagem Arrumar meu cabelo Eu sei arrumar o cabelo Limpar a casa Eu sei limpar a casa Fazer um almoço Eu sei fazer almoço Fazer um bolo Eu sei fazer um bolo Até um período que eu passei De recuperação de saúde Voltei a fazer crochê Ah nossa Isso não é pra mim Eu não sei fazer crochê Mas ninguém nasce sabendo Algo que eu aprendi Ah fazer tricô Ah fazer pintura Às vezes as pessoas Olham assim Uma pintura da bolacha E falam assim Nossa você já pintava quadros? Eu falo assim Não Eu nunca fiz curso Pra pintar quadros Mas é algo Que eu me interessei Algo que eu fui buscar Ah como que faço Essa pintura? Fiz uma primeira Se eu olhar hoje A minha primeira pintura Eu olho pra ela E falo assim Meu Deus Qualquer criança Faria melhor Mas eu não parei ali E olhei assim Nossa isso aqui é horroroso Não é pra mim Não Eu gosto disso Eu admiro isso Então eu busco isso E vou atrás de desenvolver Então eu quero dizer pra você Quanto tempo mais Você vai ficar aí parado Esperando E deixando o tempo passar Sem você buscar e resgatar O seu talento Tudo aquilo que você tem aí Dentro de você Você precisa Colocar em prática Pra você poder Evoluir Crescer Aprender com os seus erros A gente só não pode estar Repetindo o erro O erro Ele nos ajuda a evoluir A crescer Então você vai fazer Logicamente que a primeira vez Não vai ser perfeito Você vai ver vários Vários pontos pra melhorar E a partir daí Você vai buscando essa melhoria Dia após dia Dia após dias E nós temos uma mente Que é fantástica A mente do ser humano Existem aí vários estudos Que a gente não aproveita Menos de 10% Da nossa capacidade intelectual Então você para pra imaginar Quanta atividade você sabe fazer O que você de fato faz Hoje com a modernidade Nós temos muitas ofertas Tudo vem à nossa mão Tudo muito pronto Então isso nos deixa De uma certa forma Muito acomodados Eu acredito que essa seria a palavra Porque deixa eu ficar aqui Eu hoje vou ligar ali Eu peço uma pizza Eu ligo ali Peço um bolo Eu ligo ali Enfim Tudo aquilo que você vai precisando Alguém tem pra te oferecer Mas e por que você não buscar Esse prazer em desenvolver Aquilo que tá dentro de você Não existe coisa melhor Não existe sensação melhor Do que você poder fazer algo E olhar pra esse algo E falar assim Fui eu que fiz Ou mesmo assim Eu fiz pra Chega épocas festivas Chega aniversário de alguém Você poder colocar ali Sua atenção Seu amor E falar assim Esse presente eu mesma Preparei com minha mão Não é algo que eu fui ali Em qualquer loja E comprei pra ele presentear É algo que eu dediquei Todo o meu amor Todo o meu carinho Porque eu fiz Especialmente pensando em você Então são coisas tão simples Que quando você coloca Por em prática Você vai despertando isso No teu interior E vai se tornando Cada vez mais completo E eu quero te ajudar Nesse momento A buscar A resgatar Alguns dos seus talentos E aí você fica pensando Como é que eu começo Com uma simples pergunta O que ocupa seu tempo De admiração O que é mais Que você admira Às vezes você fica pesquisando Horas e horas Na internet Vendo trabalhos De outras pessoas Por que não Você começar a admirar Aquilo que você mesmo faz E melhor Você ser admirado Por outras pessoas Isso não seria Mesmo incrível Você ser admirado E ser reconhecido Por algo Que lhe dá muito prazer Então Para e reflita Faça essa pergunta O que você admira Ou quais são as coisas Que você admira Quem sabe Aí seja o primeiro passo Pra você Dar em direção Ao seu talento A você buscar Esse talento E aí logicamente Você começar A desenvolver Esse talento Seja ele pela arte Seja ele pela Enfim Música Também engloba a arte Mas seja por qual área for Eu hoje busco E me realizo Desenvolvendo Meu talento Na arte Mas através da confeitaria Então aliando Essas duas áreas Que me dão Muita satisfação Muito prazer Que é a confeitaria artística Eu consigo desenvolver Grande parte Dos meus talentos Fazendo Criando Dando forma E beleza As coisas Que me fazem tão bem E não existe Sensação melhor No mundo Do que essa De podermos Nos encontrar Fazendo algo Com as nossas Próprias mãos Colocando toda Nossa atenção Nossa dedicação Em algo Que se torna Tão especial Esse tempo Que nos dedicamos Esse tempo Que nos dedicamos Resgatando Aprimorando Aperfeiçoando Os nossos talentos São os tempos Mais preciosos Que passamos É aqueles momentos Que vivemos Que nos reconectamos Com o nosso verdadeiro ser A gente tem um momento De tranquilidade É um momento Em que nossa mente Fica limpa Fica desocupada Isso dá Saúde física Saúde mental É uma série De fatores Que nós podemos Aliar A uma simples coisa Que é você Resgatar Seu próprio talento Então eu gostaria Muito Que através Desse vídeo Você pudesse Refletir um pouco Mais E buscar Lá no seu interior O que é que você Dá atenção O que é que você Gosta O que é que você Admira E começar a pensar Numas atividades Que você mesmo Comece a partir de hoje A desenvolver Assim como você Aprendeu a caminhar A andar de bicicleta A falar Que são todos Os nossos talentos Naturais Você tem muito mais Aí dentro de você Guardado Que basta apenas Ser despertado Dar uma oportunidade Para você mesmo Colocar em prática As suas aptidões Os seus talentos Que Deus já colocou Tudinho aí dentro E eu desejo Profundamente Que a partir Desse vídeo Você possa Dar um passo A mais E descobrir Um ou mais Talentos Adormecidos Dentro de você Se você gostou Desse vídeo Eu gostaria Que você também Compartilhasse Para outras pessoas Que eu tenho certeza Que você conhece E que também Tem muitos talentos A serem desenvolvidos Você também Pode acompanhar Outros vídeos Através das minhas Redes sociais Meu canal no Youtube Instagram Facebook Fica aqui Meu grande beijo E até a próxima 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 E até a próxima